Olá Mariana, eu vim conferir a última noite de apresentações de musicais do Arte de Março, evento realizado pelo Teresina Shopping. E olha, já era de se esperar, o público lotou a praça de eventos, todos à espera de uma das principais bandas do hack brasileiro, Os Mudantes, que acaba de subir do palco. O que você pensa no meu carro aqui? O que você pensa no meu carro aqui? Os Mudantes, que teve origem durante o tropicalismo. E esse ano, o Arte de Março presta uma homenagem à tropicalia, que é o meu lado, o músico Sérgio Dias, que está tocando o projeto, está com Os Mudantes. Me conta, como é que está Os Mudantes, essa banda que teve origem lá na década de 60, você continua tocando, nós já tivemos nomes como a Rita Liz, a Elandes, a Elian Duca. Olha, a gente nunca sonhou que essa coisa pudesse ter acontecido, quando a gente decidiu fazer o Barbican em 2006. De repente, tipo, um mês depois de a gente ter dito sim, a gente não tinha dado nem uma nota, a gente estava com a turnê inteira fechada nos Estados Unidos. Nos lugares mais sérios, Nova York, Los Angeles, abrindo para o Flaming Lips no Hollywood Bowl, Pitchfork, quer dizer, foi uma coisa assim que pegou a gente completamente de surpresa. Vocês estão com a carreira internacional bem em evidência, né? Você tem tocado bastante fora, como você vem falando para a gente. Mas e aqui no Brasil? Por exemplo, hoje o que interessa no show está lotado, a multidão espera vocês aí fora, né? Olha, o Brasil sempre foi uma coisa muito mágica para Mutantes. Mutantes nunca vendeu disco, nunca tocou em rádio, mas o público sempre esteve aí. Eu acabei de fazer, sei lá, 20 e tantas horas de voo de Las Vegas para cá para tocar aqui. E depois de amanhã eu estou voltando para lá. É esse show que eu estou fazendo. Mas eu nunca ia deixar de fazer, porque o respeito que a gente tem por eles todos é ímpar, né? Porque eles, meu Deus, são o carro-chefe da nossa emoção, né? E hoje vocês voltam um pouco no passado, né? Já que o evento homenageia o tropicalismo. E vocês estão na terra de Torquato Neto, que foi quem esteve com vocês também nesse movimento. Como é que é voltar um pouquinho no tempo? Por exemplo, eu estou com 63 anos. Eu sou aquele mesmo garoto de 16 anos que estava tocando com o Gil no domingo no parque. O que eu sinto por dentro é igual. O corpo muda. Na época muda. Muda, mas o que te guia, entende? O que te faz ser quem você é, você sendo fiel a isso, né? Você tem que ficar atento, né? Aí é a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu não acredito em morte. Torquato, para mim, está por aí. É igual... Deve estar na primeira fila assistindo o show hoje. Com certeza. Tudo isso aí. Então é um negócio... Por exemplo, o Queen falou... Who wants to live forever, I want. Na boa. Eu estou afim, vou viver para sempre e saudável. Eu queria apresentar a turma da banda que está aqui. Esse é o nosso baixista, meu filho, que está comigo há 20 e tantos anos. Esse aqui é o que vai cuidar da Moldávia, Cláudio Tchernev. Esse aqui é o Henrique, que está com a gente desde o começo também. Esmeria, nossa querida linda. Esse é o Vitor Trida, que é meu filho também, que está com a gente também desde o começo. E nós somos os mutantes. Isso é uma delícia de falar. Pô, cara, estou achando massa, cara, essa iniciativa, eu acho de massa, trazer essa banda, cara, que é histórica, né, na vida de todo mundo. E show de bola, cara. Está lotado, está massa, todo mundo veio. Show de bola. Eu acho super legal fazer um pouco dessa cultura brasileira aqui no Piauí, que também é a raiz disso. Dessa música tem Tor 4 Neto, Mutantes, então, nossa, ótimo. Muita gente realmente aqui na Praça de Aventos conferindo o show dos Mutantes. E eu acabo de encontrar, olha, com o cantor Roraima, ele que está aqui. Chegou o setinho para conferir essa mega apresentação, o Arte de Março, encerrando com chave de ouro com a banda dos Mutantes, hein, Roraima? Olha, é verdade. É sempre uma grande alegria o Arte de Março, né? Sempre com grandes surpresas. Foi uma programação maravilhosa. Né, homenagens, grandes homenagens, com grandes representantes, né, fazendo, então, uma grande festa. Encerrando com o Mutantes, então, é muito bacana. Está de parabéns. Foi uma apresentação sensacional. Vou ficando por aqui para assistir um pouco mais da banda, um dos Mutantes. São de bela, né? Agora, lembrando que o Arte de Março continuou com as condições até o dia 30. É um verdadeiro festival de arte e cultura profissional. Março, 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 Março